Ih, tá bugado aqui Agora sim Fala galera Agora eu tô de volta Vou botar até um meme aqui É muito bom, mano Birizy Johnson Seu nome é Birizy Johnson agora? Ah, é porque Eu tava muito emocionado Aí sabe como é que são as coisas Opa Conectar-se Tá de vacilamento, parceiro Tá sem microfone? Tá me ouvindo não? Eu tô Não, falando com o malucão do Massarim aqui Então reconecta aí O moleque quer ficar falando no chat do LOL Tá me ouvindo aí, vacilão? Alô, alô, tá me ouvindo aí? Agora sim, tá me ouvindo aí? Vai, eu tô Ó Puga de carrapato Vai Mora, meu afilhado Ele tá terminando a partida lá Tá tomando uma coça Ele falou que tá tomando uma coça 18 7,5 2,7 Olha lá, desliguei o monitor aqui violentamente Agora sim, resgatado com sucesso Passou Beerus e Johnson Vamos, que vamos Primeiro de junho De junho Diga-me se me câmbio De marinha Meu monitor tá de garoto novagem aqui Já desgarotizei ele já Coeca, tá perdendo a linha aí Tá tomando cachaça? Marcelinho, pô Tá tomando cachaça agora, pô? Tô não, tô tomando geladinho Tô tomando cachaça Moleque cachaçero, rapaz Yeah, boy Yeah, boy Yeah, boy Moleque cachaçero, rapaz Yeah, boy Yeah, boy Yeah, boy Pô, fechei uns 3 itens de uma vez. Hehehe, boy. Incredible. Cupincholes. Cupincholes. Incredível. Oh! Saúde Lafada. Obrigado. Ganharam? Ganharam. Boa. Boa. Não, não, não. Não, 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 não. Já tá Marcelinho de novo querendo jogar no bote. Moleque miserável. Spice mitt. Caraca, mano. O pincho, olha. O que foi? Só no LOL, porque... Só no LOL, porque aqui tá tranquilo, cara. Você quer ficar no chat do LOL malhado em vez de vir logo pro Discordolas? Pô, tinha um garotinho lá de Portugal querendo jogar Minecraft comigo hoje. Só que toda vez que ele entrava ele cair. Mó vacilo. É, bora. Vacilamento. Mó vacilaçagem. Spice mitt. Só ele. Só ele. Ué. Ué. Eu aceitou. Ih, vou ter que fechar aqui então. Calma aí. Hehehe, boy. Pô, não tá tendo mais como mandar skin. Presente não é? Não sei. Tô de volta mesmo. Tô de volta mesmo no grupo. Tô de volta mesmo no grupo. Dá pra ir aí, Marcelo. Toda hora essa parada do buggy. Bagulho chato. Oi? É. Será? Olha isso pra jogar aquele nicho lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Quem? Um... 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 Spice... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É porque não foi nenhum de nós três. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É muito agradável, cara. O jeito que ele faz o frango é... É meio hipnótico, tá ligado? É muito bom. 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 É muito bom, cara. Puta merda. Esse cara aqui é... É incrível. Spice meat. Spice meat. É muito bom. É muito bom. Eu achei que o Marcelinho ia começar com as graças dele. Mas, pra gente ter certeza mesmo... Já botou no carregador? Já botou no carregador? Hein, Cecelo? Marcelo? Tá no carregador. O carregador só não tá na tomada. Então... Então liga na tomada, né? Cabeça de dinossauro. No meio do jogo, desliga. Aqui... Coupingsholize! Olha aí, Felipe. E aí E aí E aí E aí E aí Spice Importante E aí Mandar pro ex-gay aqui E aí 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 Essa família É muito família E também Muito família Brigam por qualquer família Mas Acabam pedindo família Família, pai, família, mãe, família, filha Eu também quero família, então vamos familiar Família, pai, mãe, família, eu também quero família, então vamos familiar Tá Pan, pananá nananã nananã Pum Let's do Pum Ih, ó Garenzota Irei garenificar Joaquim Babosa Ali é a Cupinchólise Demogorgon Silvio Cupinchólise Muitos Trolls do Gelo se uniram em nome de seu autoproclamado rei Trundle Qual moldura, Lerdão? Eu tenho uma moldura de prato na terra Pô, incrível Vocês não tem? Não, eu não tenho, o velhinho tem de ouro Muito ridículo Engole tua moldura, seu lazarento Já era pra eu estar subindo pro ouro se eu não tivesse sofrido aquela série de derrota contigo Moleque lazarento, rapaz Essa foi boa, vou anotar Podemos morrer quando descansarmos Vai lá, Marcelinho Chama lá, chama lá Chama na xinxa, lá Chama na xinxa Chama na xinxa Cupinchinxa Eles estão cupincholizando Cupinchólise Bom game a todos Amém Seja paz O juízo de vossas mentes Esse moleque fala cada coisa que não tá no gibi Só coisa cupincholizada Cadência marcial Cadência marcial Os ataques de Jarvan causam 8% da vida atual do inimigo como dano físico adicional Essa família é muito cupincha E também muito cupincha Brigam por qualquer cupincha Mas acabam pedindo cupincha Cupincha pai, cupincha mãe, cupincha filha Eu também quero um cupincha Eu também quero cupinchar Ih, vacilei Tô voltando, tô voltando, tô voltando He 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 boy He 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 boy He he boy Tá aí, um quilo de garen passou aí Aqui, 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 aqui Vem aqui Miss Fortune Tô chegando aí Caraca, lambrou todo mundo Ih, vou pegar esse eco aqui, parceiro Tô cheio de ódio Caraca, me espancou Me deu uma lentidão lendária A Kali ficou chateada Que eu demorei 3 dias pra descer Como eu ia imaginar que vocês iam tomar uma coça De uma Morgana Olha lá a cara dela Nível 2 ainda Nível 2 3 pessoas pra pegar a Morgana sozinha Incrível Eu vou aparecer aí no bot aí pra salvar Pra salgar É assim que eu trabalho Ih, olha lá Joguei erradão Joguei erradão, meu o que E esse Garen aí, tá gancável? Segura a onda aí Segura a onda aí Tem visão ali Quando eu aparecer, parceiro A visão dele não vai adiantar de nada Tô chegando Tô chegando Tô chegando Pode jogar ele pra trás Cheguei Eu não tinha nada pra jogar não, cara Tá maluco Ah, então é isso aí Jogou Vou roubar um gold Teu aqui Cupinchólise Se puder guardar o dragão Agora eu vou pegar o eco Fugiu 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 Fez o dragão Lazarenta Cupinchólise Que isso, cara Ele tá tomando uma coça Execute Execute Tede Eu mandei o N A ceia tá sendo salgada Tô percebendo isso Vai, rala, rala, rala Tô chegando Ih, rala, rala Corri Fui pela torre, burrão Eu tô na área Vai voltar E TP Vou Ele peidou na farinha Joga ele pra trás Se possível Peguei Peguei Cupinchólise Cupinchólise Chegando aqui Chegando aqui Chegando aqui Deixa ele Cupinchólisei Tô chegando aqui Embaixo Aqui embaixo Tô contigo Só esperar Só esperar Só esperar Eles tão fazendo aqui O Arangola Tão? Tão Tô chegando então Tô chegando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Essa carro não faz merda Menina Mãe Pô Caga aí Maluco Dá uma incerta aí Vou aí Vou aí Pra gente ganhar um dinheiro O incondition O incondicional Pelo amor de Deus Olha isso Incrível 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 Eu cheguei aqui Pra te ajudar Mas tu tava morto Marcelinho Revolts Tranquilo Acabei de passar E eles tão aqui não? Sim A DR ouviu A minha ult Matou o dragão Caraca Maluco Pô Eu tava sem mano Nada A ult Minha ult Saiu Cara Vamos pegar Você pode Tiver Bora Tá 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 Eu tô aqui Se atacar A gente leva Vou tomar Vou tomar Eu tô aqui Por que Nós faz isso Eita Caralho Ainda Tive que curar Ainda Pra falar Que eu tô Tá Enfermado Por que Amor de Deus O pinxole Logo quando eu saí Mó vacilo Isso Moleque Só sobrevive Olha lá Olha lá Pega ela Morreu Opa Morgana Tá acabando A arongola Garantitou Solta Calma Meu filho Se afobar Não vai te levar A lugar nenhum Sozinho Na barricada Caraca Você é mordando A ordinária Caraca Todo mundo aqui Pô Por que Eu tô fazendo isso Vai encarnar Vai encarnar Mesmo Caraca Caraca Meu filho Vem Ah não vou deixar Farmar Não Sabe Jogar Tá farmando Caralho Vamos subir Comigo Tô aqui em cima Vamos fazer a arongola Vou iluminar Vou iluminar Aqui Tu usa o bagulho Vai pra trás E solta o último Olha o eco Aqui Olha o eco Aqui Tô chegando Tô colando contigo Aqui Vamos pegar ele Aqui ele voltou Voltou Morri Olha isso Quem botou a cara Na frente Foi a karma Mas o marcelino Eu falei contigo Aí tu tá indo Na onda dela Tu morre Fazendo Quando você falou Eu fugi O eco tava descendo E tava todo mundo subindo E vocês falando Vamos fugir Aí eu subi Aí quando tu falou Eu saí Você tem que forçar Para farmar Porque tu sai Tu farm Não põe esse farm Aí tu não vai fazer Nada contra eles Dá tempo de chegar lá Não Desce 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 Vem pro dragão Já vou Já Até agora Deu Aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Ah porra Sai No Calma Oi Oi Puzzer Game 12 Caraca Tô drag Tô drag Tô na área Só deixa vir É Deixa vir Deixa vir Eu fiz merda Aqui na minha tela Ó a karma A karma A karma não A Akali Pangolando Vamos lá pegar o eco Lá em cima Sozinho Eu não pego ele não Caraca Caraca Soltou o arauto lá Eu tô chamando Mas era pra tu ter definição Aquele aqui Morri Morri Cara Eu ia vir Sozinho Ele ia me matar Cara Como é que eu vou defender A torre morta Ele me explode Médica Aí ninguém defende Mas ó Caralho Fica difícil Caraca 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 Pra que isso Caraca Pra que isso Caraca 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 Eles estão querendo Pegar meu head Caraca 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 Se eu continuo É porque eu falo com vocês Já falei três vezes, cara Vocês estão avançando Aí, 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 velhinho Estou fugindo Dá a volta, dá a volta Se mata não Jack B Nimble Jack B Quick If you wanna Jack me on ali Crazy Valeu, Crazy Eliminei, pelo menos Bonde do Charlie Invadindo sua live Bonde do Curupira Valeu, cupinchada Valeu o bonde do Charlie O raid dos raids Inclusive Olha só Inclusive deixar aí, ó O Cupinchinha Deixou aqui pra mim Vou até Soltar aqui o pingo Ih, fechei o bagulho Pediu, amigo, pra te fizesse uma raid É o Charlie 3007, galerinha Ué, tô chegando aí Tô chegando Tô na área Tô na área Cheguei cupinch Cheguei Ah Boa Cupinchosisticamente Uh Garotinha Calma, meu filho Olha ele vindo aí Puxa o drag Puxa Marcelinho, fica mais atrás Ele vai vindo Ih, ele pulou errado Caraca Marcelinho Meu Deus Era pra eu estar vivo Até agora Valeu, cupinchada Vou fazer a naninha Muito bom Tomei um raid aqui Da galerinha do Charlie Charlie 3007 Puxa Cupinchada veio toda com ele Tá ligado Aí tomei uns Tomei uns três follow aqui Fiquei até emocionada Ó, dois minutos Três Z-Crazy X-L Matheus Smith Y-Dollar-BR Ou pegar eles Aí, ó Só continuar Ó A Karma lá embaixo Brincando Se divertindo Eu tô chegando aí Tô chegando aí É assim que eu trabalho Animal Animal Eu vou lá Vou lá Vou pegar Escupe Enxóleses Aqui Ih Ih, fiz merda Fogem, meu filho Morri 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 igual um menino juvenil ali Se a Serene tivesse voltado Pra me ajudar Tava feliz Explore Quem sabe usar o auto-ataque Chorejo Te iluminaram Isso 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 Joga bolinha, bolinha Caralho 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 Foda pra ela, mano Eu não entendeu Que ela é forte Tá fazendo a pena Pô Caralho Caralho Tomando sufoco Com os caras comendo zoom É porque a gente tá ganhando A gente tá ganhando uma kill a menos Contra eles Juregui Agora eu vou carregar Tô indo, meu filho Fugiu He he boy Eita Deu Não deu nem pra fugir Porque eu não consegui lançar poder nenhum Eu tomei Eu tomei uma série de Boa Agora é a vingança Pode começar a rezar Lafada Ai Ai Caraca Volta o Marcelino Por cima aqui Vem por aqui Chupando linguiça Joga Joga as bolinhas Quando eu carregar Jack Jack Benimbo Dá calor neles aí Dá calor neles aí Que eu vou puxar o drag lá Dá calor neles aí Que eu vou fazer a alma Eles não tão aqui Cadê eles Mas dá calor Dá calor Fazer as pedras aqui Não era pra vir não Lazarenta Era pra dar calor Eu já fiz Meu filho Você tá por fora Aí eu trabalhei Eu vi Passou confiadamente Tu percebeu? Ah Yeah boy Bora fazer esse barão aí Eu também Que decepção Desistiu das pedras Meu cupincha Vamos fazer o barão Fazer o barão Não Agora não dá não A gente tem que pegar alguém Pô Agora que era a hora De fazer Eu nunca ia imaginar Vou puxar aqui o top Bora Bora agora Vamos Bora Bora Marcelinho Tá com o pincholizando Ih, eles chegaram aí Caraca, maluco Caraca, maluco Que isso Puta Ah, mano Não matou Pô, fiquei perplexo Eu tenho que fazer Defesa mágica, maluco Deixem-me ver Fazer o barão Não é fácil Verão Vou começar a roubar agora Vou fazer a máscara abissal Vai ficar como? Naqueles piques Quero ver as graças que o Echo vai fazer Não posso nem fazer nada Me pegaram na boa Eu estava ali fazendo arongolinha Tranquilão Vai ter volta Estou aqui, estou aqui Marcelinho Olha a volta aí Vai que é tua, vai que é tua Pescoça ela Isso, isso Vai que é tua Pescoça ela Pescoçou Manda para o cara agora Respeita Olha a volta aí É Fala para ele Respeito E aí E aí O Anciola? Tô só vendo essa baguncinha aí que vocês estão fazendo. Hehehe, boy. Nação indireta. Hehehe, boy. Hehehe, boy. Ela peidou na farinha. Eita, caralho. Não tem nada. Birize. Hehehe, boy. Vamos fazer Barão Ancião? Barão Ancião. Vamos explitar, explitar, vamos explitar. Vamos lá. Vamos arrumar. Vamos a seguir. Valeu pelo lixo Bora ficar no matinho e falar assim Vem, Baro Vou até Base Pô, já era a hora, né? Foi divertido, foi divertido enquanto durou Pingola Jogou fino Galerinha, bora ganhar mais uma que eu vou subir pra Bronze 1 Pô, esqueci Já era Esqueci de dropar lá a minha live Quase Quarenta A maioria dos seguidores é jogando Minecraft É sim Acabei de tomar três seguidas aqui Que foi da galera De quando eu tava jogando Minecraft Me deu um raid aqui Aquele PoserGamer12 ali Ia até jogar comigo Só que ele tava caindo Aquele PoserGamer12 ali Ia até jogar comigo Só que ele tava caindo Aquele PoserGamer12 ali Muita cupinchola desenvolvida Muita cupinchola desenvolvida E aí Ia boy Se o suporte tá streamando É Ele tá streamando Porque o nome vai jogar mesmo Será? Eu tô streamando também Ia boy Banir o Chaco Tira a mão do meu Chaco, parceiro Eu tô streamando tira a mão do meu Chaco Escrever frota merda e Mas eu dou um asterisco Yeah boy Pode escrever nem merda mais Curaçao Cu pinchole-se Tô mal, tô vivo, tô muito focado Tô estando focado demais Tô parecendo que boa, vou sentar que lindo Tô cara, foi mal isso Jack B. Nimble, Jack B. Quick, If You Wanna Jack Me On Nalik Cupinchólise Felicidades Mútuas Iazo, pai aos 12 anos Deve jogar bem de Iazo Com esse nome Certeza que joga bem Deve jogar finíssimo Caraca, RobaLife tá mid Não é o pai aos 12 anos que jogou o Twitch aí não, lerdão Foi o Fifth Silence Eu não falei nada de Twitch, lerdão Tô perguntando se ele tem canal Ah, tá Yeah, boy Yeah, boy Faz um canal Ué, você faz 12 anos tem os prós e os contras Muitas histórias pra contar Muitas histórias Nasus Arquiduque E... Vamos ganhar essa fácil Mano, é um Cartus lá Vou ter que dar Invade e roubar o Blue Roubou o Blue Duvido Duvido Pô, mano, tô quase colocando um... Colocando um RPzinho pra comprar uma skin Ha, ha, ha He, he He, he He, boy Eu tava tentando ver aqui pra te mandar Tu ganhou... Tu ganhou uma skin do Jarbas? Não, eu ia te mandar, pô Olha só Olha só Mas eu não... Não tá dando Devem ter mudado isso Os monstruosos Darkin já foram nobres guerreiros do Império Shuremani Rua Iiii Adivinha como é que tá meu FPS? 200 e pouco 600 240 O meu também tá Acho que o problema tá no LOL, cara Não é possível Ih, começou já Eu tô pangolando ali Já começou Eu também tô pangolando Muito rápido 30 segundos para a meditação das provas 30 segundos para a meditação das provas Hum Foi peixe coçado Tem gente aí, tem gente aí, tem gente aí Ah, mano, roubou minha kill Tá vai ficar, Lec Olha o pai aos 12 anos Já tá até feito aqui, já Ele não tem iluminação aqui Pô, vocês nem guardaram meu blue, mano Pô, só tem um amigo aqui Será que tá? A gente matou ele, pô Como que tá, ó A gente matou ele Ah, ele ainda mandou um joiazinho depois Olha o meu blue aqui Ai, blusinho delicioso 13 segundos para o smite Vou ter que matar ele sem smite Mó vacilo Como é que tá o bot aí, tá tranquilo? Tá sósse? Vamos ver como é que tá as pedras aqui Tá feita Tô subindo, hein Tô subindo aí Ih, me vira, me vira Aqui, 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 cartas Boa Eita, boa Ih, tem visão aqui Ó, vamos pegar ela Tô aqui Ah, foi muito veloz Perdi o maior tempão Vou fazer o sapo agora não Vou subir pro meu red Que é a melhor coisa que eu faço Que saudade de jogar de vídeo Veigote Dragão tá alive, hein Alive Me leve a maiores inimigos Jarbas Jarbas trabalhando Fino Yeah, boy Tô indo dragão, hein Alô, pro O cara tava vendo O pessoal subir Ah O que que aquele A ali significa? Ele errou, as coisas tudo Porra, brincadeira, maluco Boa Ele vai fazer Fez ainda Mizaravão Ele brincou Eu nem vi a explosão dele ali em cima de mim Quando eu vi já tava morto Ah, pelo amor de Deus Mata Isso Boa Aí, sai Uh, 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 uh Uh Só que eu tinha gastado tudo nele Não deu nem pra pegar o dragão Eu assisti no Marcelinho na fuga das galinhas Esqueci que eu tinha que matar as pedras Ali que o pai tava lá Pô, é inacreditável, né Marcelinho Como é que eu vou acreditar no inacreditável? Cupen Choles Tô subindo, tô subindo, tô subindo Calma que eu tô subindo Meu, eu tô vagabundo Cuidado, cuidado Meu midi tá aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Eu tô aqui também Aqui comigo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ele tá com visão Ih, cupim xólise Vamos lá, vamos lá pegar Partiu pegar, partiu pegar Aqui, 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 aqui Não tenho como Boa, moleque Fui pra cima do bagulho dele, mano Eu fui pra cima do pai Brose dele Eu fui igual um menino mancebo Incrível O pai é 12 anos Na capa do Batman Não compreendi Mas adorei Deve tá por volta dos 12 ainda Vou lá, vou lá Não posso perder esse Golgi aqui, não Deixa eu ver como é que tá o bicho aqui Opa, opa Oi, Marcelinho Oi, Marcelinho Cuidado Tô correndo Caraca Foge, caralho Tô chegando Foge Chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Caraca Caraca Eu esqueci dessa ideia Dele Que morto mata o jogo Vem, gente Cadê? É, boy Eles não continuaram, não? Pra ver se vocês não salgam o bot em mim Como a pessoa vai conseguir salgar o sal? Caraca Isso é bom Caraca, eu peguei o poder errado Se puder, ó Vou chegar lá Vou chegar lá Tô subindo, tô subindo E aí, boy Tá garoteando Tá garoteando ele Tá molequeando Tá molequeando Vou aproveitar aqui Ah Ele tava por aqui Cadê ele? Sanduíche Ixi Peguei Sanduíche Ixi Vamos derrubar uma torre Primeira torre foi de quem? Do pai Sanduíche Ixi Tô aqui só dando moral mesmo Vou voltar que eu tô sem mana Só rala Só rala Boa Sanduíche Ixi Qual foi, vacilão? Roubando meu Minha jungle? Você vai ser espancada, hein? Sanduíche Ixi Ah, mano Aí o cara tá de sacanagem Tá trolando Tá trolando Tá trolando Tá trolando Tá trolando, pá Drag Tão indo drag Tá aqui ela Tá chegando, tá chegando Aí é Disney Vou nem falar nada Isso não é perseguição Pô, ridículo Ridículo Sanduíche Ixi Vou explodir o mid Voltou Voltou Base Caraca, meu irmão Meio século de instinto Vou escrever assim Só na escritura Caraca, tá pegando tudo Não estoura a ult agora não Ai Ih, te matou Pô, por pouco Meu W não ficou pronto na hora, maluco Quando meu W ficou pronto Estourou a ult em mim Solo escritura Esse pai O Rio já não te Seguiu aí no Twitch? Não Pode malhar ele À vontade Ih, ó lá Desconectei alguma coisa Eu vou Sanduíche Ixi Caraca, velho Quatro aqui Caraca, miserável GG e aso Ixi Ixi E aí E aí eu tô eu tô indo pra lá chegando nesse bote aí vai cercando eles ah me viram me viram tá todo mundo aqui tá todo mundo aqui tá o jungle e o top aqui não tô subindo, tô subindo tô subindo vem vai, já começa, já começa eles estão ali, cara eles vão vir comecei tô nem aí eu faço sozinho eu sou brabo eu tenho flash um cara, então te vira agora eu sou brabo eu sou brabo eu sou brabo eu tô de arongola vou base tô indo aí no top tô na área tô na área tô fazendo suas pedras ali nem tá rolando uma baguncinha ali eu sou brabo eu sou brabo meu é Vai, 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 que eu tô aqui. Vai que eu tô aqui. Ah, caraca. Que isso? Eita. Escoçada. Escoçada, a gente tá comprando esse mazo. Que isso, meu filho? Que render o quê? Vamos pegar ele agora, geral. Ah, nem peraí se ele serve, mano. Boa. Fizeram. Trocamos um dragão pelo nazi. Tá mais valioso assim? Tá valioso. Ó, peguei meu zumbi. Fizeram? Aqui, tô aqui, tô aqui, vai. Tô aqui, vai. Esquece esse dragão aí, rapaziada. Tô aqui. Tô aqui, velho. Lilo. Lilo. Lilo e Stich. Fizemos uma miséria. Vou ter que nascer soltando a arongola. Soltei, pô. Perdeu o aralto. Olha o papo do maluco. Aqui, ó. Nasa vai vir aqui, ó. Tô aqui com vocês. Nasa vai vir. Vamos tentar focar ele. Temos que pegar ele sozinho. Igual ele tá aqui? Tá sozinho, mas não. Tá de grupinho ele. Errou, meu filho. Tem que puxar, cara. Se não puxar, vamos chegar na cor. Tô fazendo um barão, hein. Isso aqui é bait. Cuidado, vai pro mato, não. Caraca, eu fiquei sem visão dela. Cadê o time? Na hora que eu cheguei, pai, pai. Cadê o time? Caraca, o pessoal abandona, mano. Ele vai na frente puxando. Correu meio mundo agora. Que isso. Vai, Rakan. Brinca. Eita. Não deu pra brincar. É. É vitórias e derrotas, pô. Tem que banir esse que é azulinho. Deu pra ele. Pô, 10 PDL, mano. Eu vou até dar uma dica calma aqui pra ele. Eu te dei GG. Tinha que ter me dado GG, o seu lazareno. O velhinho sendo tóxico. E aí, galerinha. Agora que eu vi a hora, eu vou aí de base. Vai sair dele, não? Não, não, não. Uma hora já, mano. Boa noite aí, galerinha. Grande abraço, hein. Boa noite.